E aí E aí E aí E aí Olha foi sete minutos Não Me guarda não acerto Vou botar tudo isso na internet Isso aqui é uma cara Deixa eu fazer o que Se for na internet eu te processo Que? Você não vou por essa? Eu tenho que gravar isso Chubac começou Chubac começou Show, deixa eu fazer Vai meu cameraman Dá licença Pessoal Tá fazendo a abertura desse pacote Muita brincadeira na introdução do vídeo Mas é só pra gente descontrair Eu vou tá fazendo esse vídeo E a gente vai tá utilizando Esse gravador Gravador da Zoom H1N É um lançamento aí ó E daí a gente vai Também tá analisando Como que vai sair O áudio dessa gravação Vou colocar ele aqui na mesa aqui E a gente vai Fazendo um box agora Esse Esse aparelho aqui É É um gimbal Estabilizador De imagem É Pra telefone E Eu vou mostrar pra vocês aí É Os históricos do correio É Teve também uma Uma coisa que eu fiquei preocupado É Que apareceu uma mensagem Uma mensagem Lá no rastreio De mercadoria reversa De devolução Vocês vão tá vendo aí O aplicativo aí Eu vou tá mostrando as imagens Pra vocês aí Dá uma olhadinha Pessoal Pessoal Vou mostrar pra vocês aqui É O site onde eu comprei Este gimbal É Eu já fiz um vídeo É Mostrando Vamos lá Na minha conta Aqui Enviado É Esse gimbal Aqui pessoal É Quatrocentos e sete Reais Mais o frete Cento e cinco e vinte Aí Com esse código De rastreio É Vou mostrar pra vocês aqui O rastreio Do correio É Vamos lá Carregando o aplicativo aqui Do correio Vamos ver Entre eles Ó Foi postado na Suíça No dia dezesseis do três É Foi postado lá No dia dezesseis do três Quando chegou aqui pessoal ó Objeto recebido pelos correios No Brasil Dia vinte e dois do três De dois mil e dezoito Olha só Pra vocês verem Quanto Que é rápido A mercadoria Saiu da Suíça E ele chegou aqui ó No Brasil Dia vinte e dois do três Aí No mesmo dia Passou pela fiscalização Assim que Assim que Chegou aqui pessoal no dia vinte e dois do três que tava em Curitiba que a fiscalização Então É A doaneira aqui Aí apareceu pra mim esse Esse símbolo aqui ó É Bandeirinha da China aí ó Logística reversa sedex E Daí eu fiquei pensando assim ó Ai Que que aconteceu Será que o meu produto foi barrado E Pela receita E já vai voltar pro vendedor Mesmo antes aí de Chegar pra mim Mas enfim Fiquei preocupado Pesquisei algum link no YouTube Não tinha nenhum vídeo que mostrasse isso daí Eu fiquei muito preocupado Mas enfim É Aí logo em seguida aqui ó Já apareceu pra mim Foi encaminhado aqui pra De Curitiba Aqui pra Várzea Grande Pra Mato Grosso E tal Enfim Esse é o histórico aí da 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 entrega desse Meu gimbal Olha só pra vocês como que foi rápido ó Dia dezesseis do três Me entregaram É hoje Dia dois do quatro Aqui ó Beleza É Segue o vídeo aí agora Acompanhe o restante do vídeo aí Esse é o inbox e até mais É Que isso aí pessoal Essa é a embalagem Chegou lacradinha Olha aí 100% né Maravilha Vou tá abrindo aqui agora e vamos conferir dentro destaquiagem Música Abri a caixa e aqui a gente já vai ter de cara um gimbal aqui em uma case vou tirar aqui, olha só como que veio na caixa, aqui veio um cabinho, um manualzinho, aqui veio uma alcinha para pendurar ele, e aqui veio um cabo USB, aqui é o conector normalzinho mesmo, esse tradicionalzinho de carregar o telefone. Mais nada na caixa, beleza? Vou tirar ele daqui desse plástico, deve vir aqui no zebra case. E aí, uau! Esse é o gimbal, olha só, acho que legal, muito bom, lindo mesmo. Nossa, que levinho! Essa parte da frente dele aqui, é só que você pegar a palpa assim, você já sente que é um metal. Então, é metal essa parte aqui, já essa parte de trás aqui, você vê que já é um plástico, é um plástico duro e é leve, não tem peso da bateria, não tem. Essa parte aqui, essa parte aqui é muito mais pesada, onde vai esses motores aqui, os três motores, muito mais pesada do que essa parte de trás aqui. Legal, aqui veio um pedaço para tirar a unidade. Legal, pessoal, é o seguinte, esse vídeo vai ficar só como unboxing, tá bom? A gente aí abrindo a embalagem, conferindo a mercadoria. Exatamente o que eu estava esperando. Agora a gente vai estar colocando o telefone, vai estar testando. E daí eu vou estar fazendo uns testes, vou estar mostrando para vocês o funcionamento dele, vou estar fazendo mais vídeos. Se o pessoal tiver interesse por essa mercadoria aqui também, eu vou colocar o link na descrição aí. Eu não vou estar ganhando nada, mas quem se interessar, vou indicar aí o vendedor, o link lá do site onde eu comprei. Beleza, pessoal? E aí E aí